E ele tava comigo, sempre presente e ainda me ensinou o que é realmente ter uma família de verdade. Mesmo eu nunca ter tido uma adequada, foi o Clay que me deu tudo isso. Porque ele é... Ele é meu. Ele é o meu irmão. Bem-vindo de volta. Valeu. Tem que tomar um banho. Vai se ferrar. Vai tomar banho. Nem tô tão ruim. Mas que porra... Já sabe que eu não sou muito certo da cabeça. Eu também sou o budito da cabeça. Tô preocupado contigo. Eu também tô preocupado comigo. O Clay e o Tony me acharam. Justin! E me salvaram. Para, Clay, me dá essa... Ele salvou minha vida. Ele salvou a minha vida. Você que salvou a minha vida. Eu não tenho pra onde ir. Então fica. Podemos ir. Eles vão te adotar... Pra nossa família. Eu acho que seria uma boa ser adotada. Eles tão me adotando. Tem que ter uma foto do Justin. Poderíamos tirar fotos. Eu adorei. E vocês estão dividindo um quarto. Eu amo ter um colega de quarto. Irmão. Quero dizer. Eu te amo, cara. Eu te amo. Também. Eu também te amo, mano. É minha influência positiva. Pode me passar mais shampoo? Eles têm um vínculo mais forte que o sangue. Sou grato por... É. Tenho uma família como você. Você tá bem? Você tá bem? Por que ligou pra mim? Disse que queria ajuda. O Justin tá em casa? Sim. Então tá bem. Volta quando? Cara, você disse. E o que vamos fazer? Faria tudo por você. Eu também. Qualquer coisa. Eu não tenho segredos com Cleo. O que aconteceu com vocês dois? Foi uma briga. Foi um jogo. Justin. Nós sabemos que você se importa com Cleo. E que não quer revelar os segredos que eu. A gente não esconde segredo um do outro. Você pode pegar na minha mão. Irmão. O Justin tá morto! Foda-se tudo! Eu não posso sozinho. Como eu vou continuar sem você? Você vai sobreviver. Eu sinto saudade. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Obrigado.